Vem cá, você já andou de navio? Não, tô louca pra fazer um cruzeiro, Nina, mas eu quero ir pra esses cruzeiros assim, que tem banda, tem música. Ah, eu fui uma vez, mas eu fiquei um pouco enjoada. Você foi com o que? Roberto Carlos e tal? Fiz, Roberto Carlos. Com o José de Camargo? Não, eu fiz, Fábio Júnior, fui fazer uma entrevista com o Fábio, mas assim eu fiquei enjoada. Você foi com o Fábio Júnior? Mônica Pô? Fui fazer entrevista com o Fábio Júnior e o Gomes. Ah, o ponto tá ruim, eu tô ouvindo ela de direita. Ai, que figura é essa? Posso continuar, Vinícius Gomes? Artista, famoso. Pois é, como a gente estava falando e o Gomes nos interrompeu, a gente agora vai pegar uma carona com o Mônica Pô, ela que fez uma viagem com roupa nova de navio, fina. Você com certeza já dançou muito essa música nas festinhas. Seja simples, vende como o capaço do pé, mas vem assim, se você quiser, basta você. E já assistiu muitas novelas com essas trilhas. Vida, conte a mim o seu segredo. Pro meu sonho, diga quem é você. É, já faz tempo que o Roupa Nova faz parte das nossas vidas. E eles estão completando 30 anos de carreira. É, e olha só onde eles resolveram comemorar. A gente pode falar, pra reunir essa galera aqui, tem que fazer chamada, porque é um pra cá, um pra lá. É assim sempre. É assim sempre. Às vezes a gente mesmo, às vezes a gente acha que tem muita gente. Às vezes a gente acha que tem pouco, tá faltando. Aí tem que contar. É isso, geralmente a gente fica sempre conferindo se estão seis aqui. Há 32 anos, é assim. É um time que tá ganhando no semestre, tá tudo certo. Agora, fala sério. Comemorar 30, 32 anos de carreira num navio, não é pra qualquer um, fala sério. Principalmente no Cruzeiro Roupa Nova, né? Isso é um orgulho saber que as pessoas estão saindo de todos os lugares do Brasil e estão participando dessa festa junto com a gente. E informar que a gente, nesse Cruzeiro, a gente tá fazendo um DVD. Pois é, eu tava hoje na piscina, eu vi a galera lá e ficou enlouquecida. São coisas inusitadas do Roupa Nova com algumas músicas inéditas. Algumas músicas vão fazer parte do musical no final do ano. E é isso, a gente tá aqui fazendo uma grande festa. Fala sério, porque ontem a gente assistiu o show, o palco, né? Vocês já cantaram alguma vez, assim, meio pra lá e pra cá, sem tá com álcool na cabeça? Só porque eu não tome 12 isco, né? Não, mas sem álcool na cabeça. Não, 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 não. Eu já nunca, aliás, eu toquei no início do Roupa Nova, quando nós gravamos nosso primeiro clipe. Nós passamos o dia inteiro, dois iates, pra lá e pra cá, rodando, rodando e gravando. E à noite o palco fazia assim, mas aí não tinha barco. Ela piora um pouco, rádio. 30 anos de Roupa Nova, em algum momento vocês chegaram a pensar em cada um seguir uma carreira? Sei lá, de repente que a gente vê tantas bandas aí que não duram nem 5 anos, que dirá 30, né? Não, pelo contrário. A gente tem pessoas aqui que vieram de fora pra dentro, né? É verdade, eles tinham carreiras individuais e a gente tem uma cabeça de grupo muito grande, muito legal e a nossa amizade nos mantém unidos. A gente não tem essa necessidade de fazer carreira solo. Mesmo que a gente entre chateado com alguma coisa, algum problema que esteja acontecendo, nós estamos no navio, com o cruzeiro Roupa Nova, com as pessoas que gastaram um dinheiro enorme para estarem aqui, para estar com Roupa Nova. Por que que nós vamos ficar de cara feia? Não é isso? A gente, quando conversa com bandas, enfim, geralmente eles têm uma, duas músicas assim que não pode nunca faltar no show. No caso de vocês, eu fiquei pensando, acho que tem pelo menos, acho que umas 10 que não podem faltar, não é verdade? Depois de 30 anos, a gente vai tocando. O que a gente faz? A cada turnê nossa, a gente coloca algumas canções e tira outras. Quando a gente tira algumas... O povo reclama, o que é aquela? O povo reclama. Aí a gente deixa reclamar, a gente toca algumas, aí na turnê é o seguinte, a gente tira aquelas, bota as outras, mas tira, reclama de novo e fica nesse, é o cachorro correndo atrás do rabo. Mas é bom, tem gente que não gosta, né? De, ai, tem que cantar de novo essa música com vocês, não rola aí. Às vezes eu gosto de cantar todas as músicas sempre. Eu queria aproveitar e mandar um beijo para a Galisteu, maravilhosa, porque ela fez um clipe com a gente, há muitos anos atrás, na Maré. Aliás, bota aí um trechinho, vamos ver a Galiste aí, bota! Obrigada, maravilhosa, sempre dando uma força para a gente, a gente ama você, viu? Obrigada. Gente, adorei, adorei, eu adoro roupa nova, adorei relembrar esse momento. Esse clipe foi feito no Rio de Janeiro, eu devia ter uns 23 anos, 22, 23. Eu ganhei os piores clipes do mundo na época que o Mion fazia isso na MTV, a gente ganhou. O pior, eu fiquei todo feliz que eu ganhei, mas o pior, não tem problema, mas eu ganhei, ganhei. Ah, é, foi citada, exatamente. Então tá bom, ganhei. Mas, ó, eu adoro vocês, eu adoro as suas músicas, adoraria estar no navio aí com vocês para curtir, porque é bom demais. Ela estava gatinha ali, mas estava meio acabadinha, viu? Acabadinha está você, rapaz, vai! Tchau, 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 tchau!